E aí, gente? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim fazer junto com vocês, gente, uma finalização que eu tô gostando muito e que é muito facinho de fazer, muito rápida e prática pro dia a dia, tá? Então, é uma finalização que não tem erro mesmo, que você pode fazer em qualquer momento, em qualquer situação que você tiver, seja numa viagem, numa correria, trabalhando, enfim. Você quer um resultado rápido e o cabelo fique bonito, essa finalização vai dar certo, tá? E ela dá certo pra todas as curvaturas, tá bom? Vou mostrar aqui como eu tô fazendo. Eu lavei o meu cabelo e hidratei e aí agora ele tá aqui. Ele não tá mais tão úmido, ele já tá quase seco, então eu vou molhar bastante aqui. Já é uma finalização que eu borrifo bastante água, porque eu gosto de finalizar o meu cabelo bem molhado e eu acho que é a forma mais saudável de você cuidar do seu cabelo, tá? Então, sempre borrifar bastante água nele, deixar ele bem umidificado, porque a água, ela hidrata o cabelo e o nosso cabelo cacheado, por ser mais poroso, ele tem uma necessidade muito grande de água, tá? Então, sempre borrifo bastante água e aí meu cabelo tá aqui. Tá embaraçadinho ainda também, ó. Ele já tem um aspecto mais de seco, mesmo estando molhado, né? Antes de qualquer coisa, gente, se você for nova aqui no canal, já deixa seu gostei aí embaixo, se inscreve também, tá bom? E ó, vambora que esse vídeo tá babado. Ó, o primeiro passo nessa finalização é usar o tônico. Eu vou usar esse tônico nutritivo de abacate da Salon Line. Ele é maravilhoso, gente. Eu tô usando ele já há algum tempo e eu uso ele diretamente na raiz, assim que eu lavo o meu cabelo. Eu uso ele no dia que eu lavo, assim que eu lavo, que ele tá assim molhado. E também na noite seguinte, tá? E aí eu gosto de usar com a minha raiz limpa. Eu acho que é o mais recomendado mesmo, você usar com a raiz bem limpa, porque ele vai conseguir penetrar melhor no seu couro cabeludo. E aí junto a isso você já faz uma massagem. Pra quem ainda não conhece, é maravilhoso, gente. Tem um cheirinho delicioso. E ele ajuda a tratar a nossa raiz, ajuda o cabelo a desenvolver melhor, né? Quando a gente cuida da nossa raiz, o nosso cabelo desenvolve mais rápido. Então é sempre bom cuidar do nosso couro cabeludo. Aí eu jogo assim diretamente na raiz e massageio. Uma massagenzinha bem relaxante pra ativar a circulação sanguínea também. Feito isso, eu reparto meu cabelo aqui ao meio. Pra você insinuciar essa finalização. Eu vou usar esse creme de pentear, que é o Crespo Divino. E aí eu vou colocar uma quantidade aqui na minha mão e vou aplicar aqui no lado do cabelo. Aí eu venho com a outra quantidade e eu aplico aqui no outro lado. Isso pra gente desembarassar. O cabelo já ficar mais macio pra desembarassar. Agora eu vou aplicar mais água nos dois lados. Até sentir que meu cabelo tá bem umidificado. Então eu aplico bastante mesmo, gente. No comprimento, aqui no meio, que é onde acaba ficando mais seco. E aí eu vou vir com mais creme nos dois lados. Até sentir que o cabelo tá aplicado em todos os fios, tá? Então eu vou aplicando aqui no meio. Como você conhece seu cabelo, você já sabe onde ele fica mais seco, onde ele fica mais definido. Então aonde fica mais seco é onde você precisa dar mais atenção. E aí eu foco nisso. Eu vou aqui no meio, que é onde ele acaba ficando menos definido. Fica mais frisado. E aí eu venho aqui na frente também. Feito isso, eu vou jogar ele aqui pra trás. E eu vou repartir só a frente do meu cabelo. E eu vou fazer um coque aqui no topinho da cabeça. E essa parte aqui que ficou pra trás, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou repartir ao meio novamente. E eu vou aplicar mais produto. E depois eu vou ir soltando. Então o segredo é aplicar bastante água e bastante creme. Pra dar um equilíbrio, tá? Não deixa o cabelo ficar branquinho do creme. Faça uma quantidade que o seu cabelo consiga penetrar, que penetre no seu fio sem ficar esbranquiçado, tá? Porque se começar a ficar esbranquiçado é porque você passou excesso de produto. E aí quando secar pode ser que você sinta o cabelo meio que esfarelando, o creme saindo. Mas não é porque você aplicou produto demais, tá? E aí a gente vai usar só os dedos mesmo. O cabelo já tá completamente desembaraçado. Então a gente não precisa usar a escova. Então eu vou garfando assim com os dedos, ó. E vou soltando os fios. Tá vendo? Tem que ficar bem soltinho. Dando uma amassadinha também. E aí eu repito o processo aqui desse lado. Agora eu vou jogar ele pra trás e vou garfando assim atrás, gente. Com os dedos pra poder não ficar essa divisãozinha aqui atrás, tá vendo? E vou garfando assim. Ó, o cabelo ele fica super soltinho, tá vendo? Aí a gente pensa, ah, esse tema não vai ficar tão definido, gente. Fica muito definido. Porque, ó, só esse movimento que a gente tá fazendo repetidas vezes, já vai fazendo com que o produto vai alcançando todos os fios. E aí a gente já vai separando os cachinhos também, vai massageando. Então o produto ele vai fazendo o efeito, indo de encontro com cada mecha. E os cachinhos vão formando, tá vendo? Agora a gente vai aqui pra parte da frente, que é onde requer um pouco mais de atenção. Por isso que a gente deixou separado, né? Então vou acorripar a água só aqui na frente, ó. E vou vir com mais creme. Não muito, tá? Pra não ficar esbranquiçado. E a gente aplica do meinho até as pontas. Não pega na raiz, gente, pra não dar problema no couro cabeludo, tá? E aí eu vou repartir ele assim, ó. Pequenas mechas, tá vendo? E aí agora eu vou vir com a escova fazendo uma fitagem aqui na frente. Ó. Separou os cachinhos. Vou dar aquela sacudidinha. Aquela sacudidinha pra soltar os cachos e vou jogar pra trás. Vocês veem quando a gente joga pra trás aqui, ele fica meio altinho, tá vendo? No caso da minha raiz que é mais seca, aconteceu isso. Talvez aconteça na sua também. Então, eu vou pegar os cachinhos só aqui dos ladinhos, ó. E eu vou formar com o próprio dedo. Então a gente dá bastante atenção pra essa frente. Porque aí vocês vão ver que no resultado final vai fazer toda a diferença. Porque os cachos vão ficar bem formadinhos aqui. E aí pronto, gente. O cabelo ali não vai ficar com divisão. Então você pode jogar pra qualquer um dos lados que o cabelo vai ficar com caimento bonito. E aí o segredo é esse. Você dá uma balançadinha. Você joga pra um lado, joga pro outro. Daí o cabelo ele vai ficar bem soltinho. Dá uma amassadinha também pra definir as pontas. E agora eu vou secar. Eu vou secar com o difusor, tá? Mas você pode deixar secar o natural. Ou também usar um ventilador. Aí o cabelo ele seca super bem. Se você mora numa cidade quente, também super ajuda, tá? Como aqui tá um tempinho nublado, não dá, né? A gente vai demorar muito pra secar. Então eu vou usar o difusor e já volto aqui, tá mulher? Pera aí. Prontinho. Gente, olha o resultado. Ele ainda tá um pouquinho úmido aqui no meio. Mas ele secou bastante já. Não quis secar muito forte. Pra poder vocês verem realmente o resultado da finalização em si. Gente, sério. Eu sou apaixonada por essa finalização. Por ela ser uma finalização rápida, prática. Tipo assim, você tá numa correria. Você quer dar um tchan no cabelo. Mas sem demorar muito. Você parar, mexa, mexa. Essa é uma finalização muito boa. Porque você consegue sim alcançar todos os cachos. É só sempre ir massageando que nem eu tava fazendo. E ir separando os cachinhos. Porque isso vai fazer com que o produto alcance todos os fios. E aí é esse o resultado. Os cachos ficam bem separadinhos. Isso porque eu separei muito, né? Então ficou cachinhos bem pequenininhos, tá vendo? E colabora com o volume. Tá vendo que meu cabelo já ficou bem volumoso. E ele nem tá 100% seco. E ele definiu bastante. Eu amo esse balanço, esse movimento que dá. Justamente por soltar a raiz também. Ele fica com bastante movimento. E o que eu mais gosto também é o fato dele não ficar com repartição, tá vendo? Porque onde eu jogo, ele vai e fica com um caimento bonito. Eu gosto de usar ele assim, mais soltinho, no meio, ó. Que bonito que fica. Tá lindo, né, gente? Muito prática. Espero que vocês testem aí na casa de vocês. Que dê certo também. Porque eu tenho certeza, gente, que essa finalização nunca dá errado, tá? Todas as vezes que eu finalizo assim, eu sei que o cabelo vai ficar bonito. Ele... Outra coisa que essa finalização arrasa é que não fica com um fator encolhimento, ó. Não fica porque eu não fiquei amassando muito e nem separei muito certinho os caixinhos, né? Então isso colabora pra que também não encolha muito o cabelo. E é isso, gente. Testem, me contem se deu certo com vocês. Se você já fez uma finalização assim parecida. Se você gosta, se você não gosta. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!